Música Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, de todos vós, na terra da misericórdia de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar-lhes as coisas excelentes e ser-lhes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Uma igreja memorável. Assim nós podemos definir a igreja de Filipos, da cidade de Filipos. Pois era uma igreja que Paulo lembrava dela constantemente. E pensando no que eu poderia dizer ao Senhor a respeito da igreja que Ele confiou a mim, o pastoreio, essa igreja, a amada igreja, igreja presbiteriana, Vera Cruz, eu comecei a refletir bastante do que eu poderia dizer ao Senhor. E meditando sobre a relação de Paulo com as igrejas das quais ele foi pastor, suas palavras aqui a Deus a respeito dessa igreja de Filipos muito me chamou a atenção. E eu, meditando nisso, decidi trazer esse sermão então aos irmãos, falando a respeito dessas palavras de Paulo, que é o meu desejo de poder dizer diante de Deus a respeito de todos vocês. Paulo aqui, ele estava preso em Roma quando escreve essa carta, e ele escreve essa carta aos irmãos para confortar a todos eles, por causa do que estava acontecendo com ele, também para tratar de alguns assuntos que era importante orientar os irmãos de Filipos a como viver, e expressar também a alegria que Paulo tinha por causa desses irmãos de Filipos. E nessas palavras nós podemos perceber três atitudes bem claras do apóstolo Paulo, atitudes motivadas por sentimentos sinceros e aprováveis diante de Deus. As palavras de Paulo aqui também nos revelam o caráter memorável dessa igreja, e é sobre essas palavras de Paulo, sobre essas atitudes de Paulo, esses sentimentos de Paulo, que eu quero tratar com os irmãos dessa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, é a respeito da gratidão de Paulo pelo passado dessa igreja. Gratidão por aquilo que Paulo já havia vivenciado com essa igreja, gratidão por aquilo que essa igreja já havia sido na vida de Paulo, e no ministério de Paulo, no ministério do evangelho naquela região e em outras regiões também. Na prisão, Paulo se lembra da igreja de Filipos, e o que vinha à sua memória, dava-lhe motivos para agradecer a Deus imensamente. É isso que ele diz no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Por tudo, absolutamente tudo. Essa gratidão não era por uma ou outra coisa da igreja de Filipos, não. Era exatamente por tudo o que acontecia naquela igreja, o que já havia acontecido naquela igreja, que Paulo dava graças. E lendo assim, alguém tendo gratidão por tudo o que aconteceu naquela igreja, pode parecer que essa igreja era uma igreja perfeita, né? Ou seja, não tinha problemas, não tinha nenhum tipo de problema, porque para Paulo dar graça por tudo, mas na verdade, meus irmãos, havia problemas nessa igreja também. Nós podemos perceber isso no capítulo 4, a partir do versículo 2, nós vemos que havia desavença naquela igreja, ao ponto de algumas pessoas até deixarem de trabalhar, e Paulo dá orientações a essa igreja para que essa desavença fosse resolvida. Nós podemos perceber também a possibilidade de existir, no meio dos irmãos, egoísmo. Quando Paulo escreve aí no capítulo 2, versículo 2, Lá no versículo 4, ele vai dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Por isso, orientações de Paulo que nos levam a crer que provavelmente havia esse tipo de sentimento também dentro da igreja, um egoísmo, um partidarismo, o que levou até haver discórdia ali dentro. Portanto, não era uma igreja perfeita, era uma igreja que tinha problemas, mas mesmo assim, Paulo agradece por tudo, por tudo. E é por isso que, enquanto Paulo agradecia a Deus pela igreja, ele também suplicava a Deus em favor deles. Quando você vê aí, no versículo 4, ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Paulo agradecia a Deus por tudo, mas pedia a Deus, suplicava a Deus que os ajudassem em determinados assuntos. Contudo, irmãos, nós precisamos notar que as dificuldades existentes na igreja não tiravam a alegria do apóstolo Paulo. Sabe por quê, irmãos? O pecado, ele é uma realidade na vida de todo mundo. Não existe nem uma igreja perfeita, não existe nem uma igreja que não tenha pecados, porque todos nós somos pecadores. Portanto, o pecado aqui dentro dessa igreja, ele sempre vai existir, porque nós vamos falhar e nós vamos pecar. E o maior desafio da igreja, então, é saber como tratar os pecados, como curar as dificuldades, sarar as feridas que são causadas uns pelos outros, e uns aos outros, as dificuldades que todos nós temos. Esse é o maior desafio. Mas Paulo nos ensina aqui, então, que o pecado, sendo uma realidade, ele não deve tirar a nossa alegria daquilo que acontece na igreja, porque há muitas coisas boas. Paulo parece que não foca nos problemas, mas ele foca muito mais do que isso. Ele tem uma visão ampla da igreja e ele agradece a Deus por tudo, inclusive pelos problemas, porque quando há problemas, há também a oportunidade de nós tratá-los. E aqui Paulo nos mostra algumas coisas interessantes a respeito dessa súplica que ele faz com um coração grato a Deus. Ele diz, primeiramente, sobre a regularidade que ele orava a Deus por essa igreja. Ele diz aí, fazendo sempre. As orações que ele fazia eram sempre. Isso mostra uma regularidade. A forma como Paulo suplicava também não era com tristeza, mas sim com alegria. Ele diz aí, fazendo sempre com alegria. Às vezes, conversando com alguns pastores, existem alguns pastores que gemem por causa de problemas na igreja. E lamentam imensamente. Vivem uma angústia por causa de problemas na igreja. É claro que tem igrejas que são complicadas também. Mas o que Paulo nos mostra aqui é que mesmo com dificuldades dentro da igreja, com sofrimento na igreja, ainda assim ele fazia suas petições com alegria, porque o Senhor é Senhor daquela igreja, de todas as igrejas. E se o Senhor é Senhor delas, é porque ele o comprou com o seu sangue. Então nós temos que agradecer por tudo e sermos sempre alegres. E Paulo também agradece sempre com alegria, não é só por um ou por outro membro. Ele agradece por todos, com alegria, súplicas por todos vós. Às vezes existem irmãos mais complicados do que outros, pastores mais complicados do que outros. Tem gente que é mais difícil de gostar do que outros. Tem gente que você gosta facilmente. Outros é um pouquinho mais complicado de você engolir. Mas aqui Paulo, independentemente disso, ele agradece com alegria e ele suplica na presença de Deus por todos. Nós precisamos aprender com Paulo, eu como pastor, a orar por todos, agradecer por todos, a pedir por todos, como também todos os irmãos, a orarem uns pelos outros, é o que nós precisamos fazer. E ele fazia isso em todas as orações. Todas as suas orações, é como ele termina o versículo 4. Agora, pelo que que Paulo suplicava, pelo que que Paulo agradecia propriamente dito? Está aí no versículo 5, você pode olhar. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. A palavra traduzida aqui por cooperação é a palavra coinonia. Essa palavra, muitos cristãos conhecem, existe banda com esse nome, loja de artigos evangélicos com esse nome, e assim por diante. E coinonia ganhou uma tradução motivada pelo contexto aqui, e ela está bem correta. Contudo, é necessário nós lembrarmos o sentido primário dessa palavra para que nós, para a gente não atribuir um sentido distorcido a ela. Porque muitos atribuem essa palavra um sentido secular, que é o equivalente a companheirismo, ou uma comunidade, não comunidade, a coinonia. Comunidade seria a junção de muitas partes, se reunindo, estando ali. Mas Paulo nunca empregou esse sentido, a palavra coinonia, o sentido secular. Pelo contrário, coinonia se refere estreitamente, estritamente, melhor dizendo, ao relacionamento da fé com Cristo Jesus. Ele usa para designar a comunhão de seu filho, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, a comunhão que nós temos com Cristo. Para isso, ele usa a palavra coinonia. Também usa para expressar a comunhão que nós temos com o Espírito Santo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e a comunhão que nós temos pela fé, em Filemón, versículo 6. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essa coinonia, essa cooperação, significa estarmos juntos, fazermos parte do mesmo corpo, sermos irmãos, de verdade, de fato. É algo que nos liga uns com os outros. é muito maior do que um aproximar-se ou um ajuntar. É estar ligado verdadeiramente uns com os outros. Muitas pessoas que perguntam para eu e Luciana se nós vamos ter mais filhos, quando nós dizemos que não vamos ter, que vamos ficar só com a Sofia, muitos falam assim, tadinha, mas ela não vai ter irmãos, é ruim a vida de solidão. E eu sempre digo, não, ela tem muitos irmãos, Ah, mas irmão de igreja é uma coisa, irmão de sangue é outra. A intensidade de ser irmão de sangue é muito maior. Mas, será que nós não somos irmãos de sangue? Afinal de contas, o que nos une? O que nos dá uma nova vida? O que nos faz chamar de pai o mesmo Deus? Acaso não é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por você e por mim? Irmãos, nós podemos ter irmãos de sangue que correm nas nossas veias, mas não há sangue mais precioso do que aquele que foi derramado na cruz e você e eu somos irmãos por causa daquele sangue. Nós somos irmãos de sangue verdadeiramente, o sangue mais precioso que já existiu é o sangue de Cristo Jesus. quem foi que Jesus disse que eram seus irmãos e sua mãe? Por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, Marcos 3 e Lucas 8, ele diz que meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a minha vontade, que obedecem os meus mandamentos. Somos nós que somos irmãos. O que Jesus disse a Maria e a João na ocasião da sua crucificação? Está lá em João capítulo 19. Jesus estava ali na crucificação, ele olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. E vê, olha para João e diz, homem, eis aí a tua mãe. Porque na verdade, irmãos, todos nós somos um, um só corpo, somos irmãos de fato, irmãos de sangue por causa de Cristo Jesus. É isso que Paulo está expressando aqui quando ele diz que esses irmãos de Filipos eram cooperadores. às vezes as famílias das igrejas não pensam assim e desenvolvem seus principais relacionamentos fora da igreja. Sabe o que acontece? Quando os filhos chegam à adolescência, não querem mais viver no âmbito da igreja, porque os seus principais relacionamentos são fora. E muitas vezes tem pessoas que desejam estar mais fora da igreja do que aqui, porque ainda não entenderam que nós somos um com Cristo Jesus. nós somos irmãos de sangue e verdadeiramente irmãos. Agora, Paulo diz que eles tinham essa união, essa ligação, essa cooperação com o quê? Ele vai dizer aí, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. No Evangelho. Eles eram unidos no Evangelho, cooperavam com o Evangelho, serviam ao Evangelho. Manter comunhão significa ser participante. é participar do Evangelho, é participar no seio da igreja, é estar participando uns com os outros. E Paulo diz que eles eram cooperadores com o Evangelho desde o primeiro dia até o momento em que eles estavam ali. Olha só, desde o primeiro dia até agora. No texto que ele lê na liturgia, fala de uma irmã chamada Lídia. Quando Paulo chegou a Filipos, ele permaneceu ali alguns dias, está lá em Atos, capítulo 16. E em um sábado, à beira do rio, pregou algumas mulheres que estavam ali e Lídia estava no meio. Lídia teve os seus olhos abertos por Deus e ela compreendeu a mensagem de Paulo e ela creu no Evangelho. Depois disso, Paulo e Silas foram açoitados e foram para a prisão. E depois que eles estavam ali na prisão, Deus também converte o carcereiro que estava ali, ele creu no Evangelho, ao ponto de ajudar Paulo e Silas lavando as suas feridas. E quando Paulo e Silas saem da prisão e voltam para Filipos, onde é que eles, para onde é que eles vão? Para a casa de Lídia, que estava ali servindo o Evangelho. Essa igreja de Filipos nasceu ali, na casa daquela irmã. Então, a primeira cidade a qual Paulo, o apóstolo Paulo se dirigiu após Filipos, depois de sair de Filipos, foi a cidade de Tessalônica. E Paulo mesmo diz que enquanto ele estava lá em Tessalônica, esses irmãos de Filipos ajudaram ele por duas vezes. Quer ver? Vai lá no capítulo 4, um pouquinho à frente. Capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, até o presente momento, essa igreja era cooperadora, gente. Eles creram no Evangelho e desde o primeiro dia estava cooperando com o Evangelho até o dia de agora. Lídia abriu a sua casa para receber o Evangelho, ajudou aqueles que estavam ali e a própria igreja sustentava Paulo nas suas missões. Fazendo parte dessa igreja, irmãos, como a igreja de Filipos, você também pode ser cooperador com o Evangelho de diversas maneiras, abrindo as suas portas para que ali seja um grupo de estudo, para que outras pessoas visitem e ouçam a palavra de Deus, acolhendo pessoas que pregam o Evangelho ou até que necessitam de ouvir do Evangelho, investindo seu tempo, seu recurso financeiro para a pregação do Evangelho. Todas essas são maneiras de nós sermos cooperadores, assim como a igreja de Filipos era. Mas a segunda coisa que nós percebemos aqui a respeito de Paulo é a certeza de Paulo quanto ao presente da igreja, quanto à situação presente. Olha só o versículo 6, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, quem foi que começou essa boa obra? Deus. Quem foi que abriu os olhos de Lídia? Foi Deus. Foi Deus. Quem foi que converteu o coração do carcereiro? Foi Deus. Quem foi que chamou todos para estarem ali? Foi Deus. Deus é quem começa a obra em nós, irmãos. Não foi você que começou nada, mas foi o próprio Deus. Não foi Paulo que escolheu ser testemunha de Jesus Cristo, não. Foi Deus quem o escolheu. Isso está lá em Atos, capítulo 22, versículo 14. João também entendia assim, por isso ele disse, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Toda a nossa atitude em relação a Deus é reação do que ele começou em nós. Isso está em perfeita harmonia com o que o próprio Jesus nos ensina. Não fostes vós quem escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso está lá em João, capítulo 15, versículo 16. O fato de Deus ser aquele que sustenta a igreja, irmãos, traz então ao nosso coração certeza e conforto. Por isso que Paulo diz, Paulo diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou, ele vai terminar. por quê? A obra é dele. A igreja de Felipe se enfrentar de muita dificuldade. Paulo estava preso, era o seu pastor. Epafrodito também, que era alguém amado da igreja, havia adoecido, eles tinham se entristecido. Paulo vai falar de pessoas, de falsos mestres que afetariam a igreja. Eles enfrentavam dificuldades também financeiras. Tinha muito problema. mas Paulo diz, eu tenho certeza que a obra em vocês vai ser completada. Porque essa obra não é minha, mas é de Deus, o Pai. Foi Ele que começou. Ele que começou, Ele que vai terminar. E é interessante quando Paulo diz, ele começou aqui a sua boa obra. Porque nós precisamos entender o que se trata boa obra. O que é essa boa obra que Paulo está dizendo? Foi isso que Deus começou. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Então, essa boa obra foi começada e ela vai ser terminada. O que significa essa expressão boa obra? Bom, no Evangelho de João, segundo João, essa boa obra é a salvação de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Por exemplo, em João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa obra era a salvação por Cristo Jesus. Depois, o próprio Jesus define essa obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado por ele. Então, isso está lá em João capítulo 6, versículo 29. Então, mais adiante, após serem interrogados pelos judeus e ter falado a respeito da vida eterna, que Jesus concedia as suas ovelhas, ele disse, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do meu pai. essa obra sempre foi em João, sempre foi a salvação em Cristo Jesus. Contudo, Paulo usa essa expressão para falar da ação da igreja. Enquanto João explica que essa boa obra é a salvação, Paulo atribui a coisas que nós fazemos, coisas que você e eu podemos fazer. Por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, falando a respeito das viúvas que devem ser aceitas na igreja como verdadeiras viúvas e devem ser sustentadas pela igreja, ele diz, se viveu na prática zelosa de boas obras, ou seja, se elas fizeram sempre boas ações, boas coisas. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. E na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele diz que essas boas obras são aqueles que santificam de suas impurezas, estando preparados para fazer boas ações. Assim, nessa carta, diz que a escritura é útil para habilitar o homem para toda boa ação. Bom, que desarmonia há então entre João e Paulo? Uma vez que João diz que a boa obra, segundo Jesus, a boa obra é a salvação e Paulo diz, a salvação concedida por Cristo Jesus e Paulo diz que são as nossas ações para com as pessoas e para com Deus. Onde há desarmonia aqui? Não há desarmonia. Não tem desarmonia. A questão é que a segurança que nós temos da salvação em Cristo Jesus, ela não tem o propósito de sermos egoístas, mas para servirmos a Ele. Foi isso que Paulo nos ensinou lá em Efésios no capítulo 2, do versículo 8 a 10, que nós fomos salvos pela graça, fomos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus para fazermos as boas obras que Deus já preparou de antemão. Ou seja, a boa obra que Deus começa em nós é salvar-nos para que a gente continue a fazer boas obras fazendo aquilo que convém. Então, isso fica claro, claramente certo com as palavras de Paulo aqui no versículo 7, quando ele diz que a igreja de Filipos era participante da mesma graça que ele, o próprio Paulo participava. A graça da salvação e a graça de poder servir a Deus. Essa é a boa obra. Ele nos salva, Cristo nos salva para que possamos continuar fazendo boas coisas. Olha só o versículo 7 que ele diz, aliás, é justo que eu pense assim de vocês. Pensar o quê? Que aquele que começou boa obra vai completar. Por quê? Porque ele é o senhor da igreja e ele vos salvou para que vocês façam boas coisas. Olha só o que que Paulo diz, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Que graça? A graça de eu ter sido salvo e de poder pregar o evangelho e fazer boas coisas às pessoas. Então, irmãos, a obra começada por Deus, ela será completada no dia de Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, ali nós seremos perfeitos. Ele já nos salvou da penalidade do pecado, você não deve mais nada, se você crer de fato em Cristo Jesus, você está justificado do pecado, declarado justo, ninguém vai te condenar. E ele está nos santificando, nos fazendo fazer boas obras todos os dias. E isso vai ser completo no dia de Cristo Jesus. É isso que vai acontecer quando Cristo voltar segunda vez, vier segunda vez. E durante esse período, a igreja está sujeita ao sofrimento, irmãos. A igreja está sujeita a passar por pobreza, por perseguição, por divisão, por esfriamento, por muitas coisas. Mas entenda que mesmo passando por isso, a graça de Deus não apartou-se da igreja, pelo contrário, se nós sofrermos com Cristo, isso também é graça, é um privilégio para nós. Muitas pessoas gostam de apoiar as igrejas quando elas são notórias. Tem gente que procura igreja grande, igreja que tem um bom som, que tem uma boa programação, e quando a igreja começa às vezes a entrar em dificuldade, tem gente que diz o que vai ser dessa igreja? E agora, quase que diz como lá no Chapolin, e agora quem poderá nos defender? mas irmãos, não vai ser o Chapolin que vai dizer eu, mas é o próprio Deus que está dizendo, sou eu, a obra é minha. Portanto, o que nós precisamos fazer é nos dispormos a servir, nos dispormos a servir, porque aquele que nos chamou, ele vai completar a sua obra em nós até o último dia. É isso que Paulo está dizendo, ele agradece pelo Deus, que Deus já tinha feito, e ele tem convicção do que Deus está fazendo e ainda fará. E por último, irmãos, aqui agora Paulo vai falar do desejo dele para o futuro dessa igreja. O desejo que Paulo tem lá no versículo 9, e também faço essa oração, agora ele vai pedir a Deus o que ele deseja para o futuro dessa igreja. Interessante é que Paulo não pede prosperidade, mesmo sendo uma igreja carente, que ela necessitava de dinheiro, Paulo não diz Senhor, enriqueça essa igreja, não, ele não fala isso. Paulo não pede livramento, mesmo ciente de que a igreja passava por sofrimento e perseguição. Não, Paulo não pede nada disso. Mas ele pede que o amor, coisa que já existia naquela igreja, aumentasse até o ponto de transbordar. Veja aí, versículo 9, que o vosso amor aumente mais em mais, mais, mais e mais. irmão, sabe por que que Paulo pede isso? Porque a carência dos recursos financeiros não traz desunião à igreja, nem o sofrimento, nem a perseguição trazem problemas à igreja, mas a falta de amor, isso sim, pode acabar com a união de uma igreja, e por isso que Paulo pede que esse amor que existia nessa igreja fosse multiplicado, multiplicado. se houver divisões nessa igreja, igreja presbiteriana Vera Cruz, você pode ter certeza que não é por nenhum outro motivo que não seja falta de amor uns pelos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós vivemos em união. Quando nós amamos uns aos outros, não vai haver nenhum entre nós que passe necessidade sem que alguém ajude. se houver amor entre nós, não vai ter ninguém que caia em pecado e seja esquecido, mas vai ter sempre aquele para caminhar com ele e o ajudar. E é por isso que Paulo pede que o amor dessa igreja aumente. Agora, que tipo de amor? Qualquer tipo de amor? O amor que nós vemos por aí, que muitos falam? Não, Paulo diz aí que o amor aumente mais e mais, final do versículo 9, em pleno conhecimento e toda percepção. Toda percepção. A palavra aqui que é traduzida por conhecimento, ela aparece outras seis vezes no Novo Testamento e todas dizem respeito ao conhecimento de Deus, conhecer a Deus. O amor que Paulo está pedindo que aumente é um amor que provém do conhecimento que nós temos de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou ter capacidade de amar corretamente. Tem um filme que chama O Amor é Cego. Talvez vocês já tenham visto. Se você não viu, vale a pena assistir também um filme interessante, até legal. Mas o filme trata de um amor que alguém pede ali, né, a Deus que pudesse fazer com que ele amasse as pessoas de uma maneira diferente. E ele então começa a, ele se apaixona ali por uma, no filme, é um amor por alguém e ele enxerga aquela pessoa como uma mulher muito bonita. Mas, na verdade, ela não é uma mulher muito bonita no padrão da sociedade, não. Ela está acima do peso, ela não tem um rosto muito bonito, só que quando ele olha para ela, ele vê uma perfeição em pessoa. E por isso o nome do filme que o amor é cego. Mais ou menos que quando você vê o coração, você não enxerga o exterior. E assim, todo o desenrolar do filme. Mas, é interessante, irmãos, que o amor que Paulo está pedindo aqui, para quem tenha na igreja, não é esse tipo de amor que maqueia o que a pessoa é realmente, que esconde as suas imperfeições. Não. Pelo contrário. É um amor que traz clareza ao que de fato a outra pessoa é. Não é um amor que esconde, mas é um amor que revela. não é esse tipo de amor que deve estar presente dentro da igreja, um amor que maqueia. Mas sim, o amor de Deus que vem dele, que é dado por ele. Escrevendo aos Efésios, Paulo ora a Deus que a igreja conheça o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui nessa carta aos filipenses, ele exorta a todos para que tenham esse mesmo amor de Cristo Jesus no capítulo 2, versículo 2 e no versículo 5. Então, o conhecimento de Deus, ele é necessário para que haja um crescimento no verdadeiro amor. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João vai dizer o seguinte, aquele entretanto que guarda a sua palavra, aquele que entende a Bíblia e guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. irmãos, o amor não pode ser cego, sem entendimento ou motivado por concepções humanas, ele tem que ser um amor que traz clareza, é assim que nós devemos amar. Também deve aumentar em percepção, a gente tem que ser capaz de distinguir o que é certo e o que é errado. Deus aprova que amemos as pessoas, mais as pessoas, na verdade, as pessoas e não as coisas. Deus quer que amemos segundo ele nos amou, não conforme o meu entendimento ou o meu querer. Deus não nos amou porque viu em nós alguma coisa boa, algo de especial. Não. Pelo contrário, em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, mas todos nós somos como imundos, ou Isaías 64, perdão, versículo 6, todos nós somos como imundos e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Ou seja, nenhum de nós há que seja bonzinho. Se eu for querer amar você por aquilo que você é, eu estou lascado. Porque você é corrupto, você é ruim, você é pecador e eu também sou. Se você for querer me amar pelo que eu sou ou de uma maneira assim, amar, é, exatamente isso, pelo que nós somos, nós jamais vamos ser capazes de amar. Agora, como que é o amor de Deus para conosco? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus te amou e me amou, nós éramos pecadores. E ali Cristo entregou a sua vida por nós, para nos libertar deste pecado e ter um relacionamento conosco. É esse o amor que deve crescer no meio da igreja, irmãos. O amor que deve crescer no meio da igreja não é a partir do que o seu irmão é, mas é apesar do que o seu irmão é. É esse o amor que deve ser. É o amor que tem percepção, discernimento, que é capaz de ver os defeitos do irmão e ainda assim amá-lo, ter atitude de bondade para com ele. É esse o amor que Paulo está pedindo. Porque o amor que procede de Deus, o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Por isso, gente, o Paulo está pedindo, se fosse ele escrevendo a igreja de Vera Cruz, o pedido dele é que o amor nessa igreja cresça, o amor verdadeiro. Aquele amor que um irmão olha para o outro, vê o defeito, vê a dificuldade na vida do irmão e mesmo assim se aproxima para fazer o bem por ele. É esse o amor que deve crescer na igreja. Sabe por quê? Quando esse tipo de amor cresce, olha só o que que acontece. Versículo 10. Para que que Paulo pede esse amor então? Para aprovar-lhes as coisas excelentes e ser-lhes sinceros e inculpáveis perante o dia do Senhor. Duas coisas aqui que ele nos mostra. Primeiro, aprovar as coisas excelentes. O sentido dessa palavra aprovar é submeter a um teste. Submeter a um teste. tem muita gente na igreja que Deus mostra a vontade dele e a pessoa fala assim não, isso aqui não deve ser a vontade de Deus. E ela acaba indo para outro lugar. Sabe por quê? Porque ela não sabe aprovar a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é submetida a um teste na sua vida, ele prefere outra coisa. Porque ele não consegue discernir o bem do mal. a vontade de Deus do que aquilo que não é a vontade. Porque ele não ama com discernimento. É um amor cego. Então, Paulo está dizendo para nós, olha, que o amor aumente para que você possa aprovar as coisas mais excelentes. E em alguns lugares da carta, Paulo exorta aos leitores quanto a alguns tipos de males que existiriam na igreja. Os falsos mestres, por exemplo, no capítulo 3, versículo 2 a 11, os inimigos da cruz de Cristo, capítulo 3, versículo 17 a 21. Se o amor verdadeiro crescer entre nós, nós seremos capazes de enxergar aquilo que é ruim e escolher aquilo que é bom. É por isso que Paulo pede esse amor, para que a gente possa aprovar. Quantos crentes têm vivido uma vida triste porque não sabem aprovar aquilo que é excelente? prefere as coisas ruins porque não tem discernimento. Mas outra coisa, não é somente para eu aprovar, mas é para eu também ser aprovado. Olha só o que ele diz, para ser achado sincero e inculpável no dia de Cristo Jesus. Essa palavra sincero vem ali do Império Romano quando o oleiro fazia um vaso e esse vaso ele ficava imperfeito ou ele rachava. Muitos tinham uma técnica de passar uma cera no vaso para que o vaso parecesse perfeito. Quando você pegava o vaso, você olhava e ele estava perfeito. Mas quando você começava a colocar água ou azeite ou alguma coisa dentro do vaso, ele iria vazar, porque ele tinha um defeito que foi tampado pela cera. Por isso que muitos quando iam comprar um vaso, ele pegava e colocava o vaso na luz, porque a luz ia refletir na cera e ia mostrar se o vaso estava com cera ou sem cera. Daí vem a palavra sincero, é sem maquiagem, sem ser maquiado, é algo puro, algo honesto. Então, quando há um amor verdadeiro, eu não vou ser enganado, eu não serei enganado, pelo contrário, eu vou saber exatamente o que é que está acontecendo ali, o que é aquilo e eu então serei achado dessa maneira, sincera, de uma maneira sincera. E inculpável é o mesmo que um caminho que não causa tropeço a ninguém. Aqui está então o que ele conclui. Qual é o resultado? Frutos de justiça, boas obras. Frutos de justiça não é uma atitude que torna você justo, não. É uma atitude sua por você ter sido justificado por Cristo Jesus. Nós fomos declarados justificados, Deus já nos perdoou dos pecados, eu não tenho que pagar por eles para que eu possa ser livre para fazer boas coisas. As minhas boas ações não vão me tornar uma pessoa justa, mas eu sendo justo, porque eu fui justificado por Cristo Jesus, é que eu vou fazer boas obras. Por que, gente? Essas boas obras, elas têm que ser mediante Jesus. Qualquer pessoa que faz uma boa ação pensando em se justificar, essa ação não glorifica a Deus em nada. Qualquer pessoa que faz uma boa ação pensando em receber em troca, essa ação não tem valor a Deus. Mas a única maneira de Deus receber as nossas boas ações, dos nossos frutos serem frutos de justiça, é quando eu entendo que eu sou imerecedor da graça de Deus, mas por amor de Cristo Jesus é que eu vou fazer as boas ações. Eu vou fazer o bem para o meu próximo não é para receber nada em troca e muito menos para receber louvor. É porque Cristo me amou, ele pagou um preço por mim e ele me chamou para servir e então eu vou fazer isso. Essas boas obras dessa maneira, esses frutos de justiça, olha no que que vai incorrer final do versículo 11 para glória e louvor de Deus. Para glória e louvor de Deus. Portanto irmãos, o que essa igreja memorável, o que eu gostaria de pedir a Deus para o ano de 2020? Não é nada menos, nada mais irmãos, do que isso que Paulo nos ensina aqui. O meu desejo é que essa igreja, igreja presbiteriana Vera Cruz, seja essa igreja que desde o primeiro dia seja cooperadora com o evangelho todos os dias. O meu desejo é que vocês, crendo em Cristo Jesus, possa todos os dias servir a esse Jesus. No seu trabalho, servindo seu patrão, como se estivesse servindo a Cristo Jesus. Na sua casa, servindo seu cônjuge, homem servindo a esposa, mulher servindo o marido, como se estivesse servindo ao próprio Jesus. É você trabalhar todos os dias, fazer tudo em prol desse Jesus. Esse é o meu pedido a Deus. É isso que eu suplico ao Senhor, para que em 2020, você possa viver dessa maneira. E mais, para que o amor, o verdadeiro amor, aumente no meio de vocês. o meu desejo é que você olhe para os seus irmãos e veja exatamente como ele é, um pecador, que você entenda, enxergue os pecados dele, mas ao invés de apontar o dedo para ele, você vai amá-lo, você vai se aproximar, se interessar por ele, para cuidar dele, para ajudá-lo. É um amor que não somente enxerga os defeitos dos outros, mas enxerga os seus próprios. e um amor verdadeiro que se aproxima para que haja crescimento de ambas as vidas. Esse é o meu desejo. E sabe qual que é a minha certeza, meus irmãos? É que eu posso pedir isso a Deus. Posso pedir com todo o ímpeto certo de que o Senhor Jesus, aquele que começou a vocês até o dia de Cristo Jesus. que essa igreja seja uma igreja abençoada, cooperadora com o Evangelho, cheia desse verdadeiro amor para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. gie. Amém. 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 Obrigado.